Certa noite em Campo Grande O outro dia cê tinha só um bilhete e encontrei No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu cuscão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari, comi o cu de um viado Comi outro engoderante e saí na correria Chegando em São Gabriel e rabei uma guria E o verde e roxinho foi a maior putaria Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta O meu pinto endureceu quando eu passei em Sonora Em Rondonópolis dei uma no rabo de uma senhora Tanto eu via, não parei, no Cimeira em Pedro Sipa Chegando em Jaciara, dei o maior show de pica Na Serra de São Vicente, já estava bem escuro Chegando em Cuiabá, meu cacete estava duro Fui direto à casa dela, a mãe dela estava lá A velhota não saía e eu querendo trepar E eu doido pra comer aquela linda teteia Nisso a mulher foi dormir e me surgiu uma ideia Naquela tesão danada eu comi o cu da véia Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Eu pintei uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Certa noite em Campo Grande eu ganhei a maior larração Com a linda Cuiabana da bunda avantajada A trepada foi tão grande que eu acho que desmaiei No outro dia cedinho só um bilhete encontrei No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu buscão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguari, comi o cu de um viado Comi outro em Bandeante e saí na correria Chegando em São Gabriel, me enrabei uma guria E o verde e roxinho foi a maior putaria Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma boceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma boceta Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta Vou até no fim do mundo por causa de uma boceta